médico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita que a subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vamos suspender por alguns minutos para entendimento, para terminar a redação ainda dos processos parecidos. Estão suspensos nossos trabalhos momentaneamente. Estão em votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1165-2019, turno único. Atualiza o plano mineiro de desenvolvimento integrado PMDI. Nessas alturas, nós vamos pedir a distribuição de avulso. Aqui já determinamos, então, a distribuição do avulso. Em seguida, o projeto de lei 1166-2019, turno único, institui o plano plurianual governamental, PPAG, para o quadriênio 2020-2023. Autor é o governador Romeu Zema, como o anterior. E, da mesma forma, nós determinamos a distribuição do avulso. A seguir, o projeto de lei 1167-2019, turno único, estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020. O autor é o governador Romeu Zema. E, da mesma forma, nós estamos determinando a distribuição do avulso aos senhores membros para uma melhor avaliação. Portanto, nós passamos à terceira fase da reunião. Pergunto ao senhor se tem alguma matéria a ser tratada, se alguém quer fazer uso da palavra. Gostaria, presidente. Pois não, com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, nós vamos receber os avulsos desses três, das três principais leis orçamentárias, o PPAG, que dá as diretrizes plurianuais, superimportantes, nós já estudamos, naturalmente. Temos o PMDI, que são projetos de lei mais simples. Nós temos o orçamento da União, que é um orçamento, uma lei bastante mais densa. Os três estão sendo distribuídos hoje. Também estamos informados que houve um acatamento, por parte do plenário da Casa, da distribuição do projeto de lei 1014, aqui para a nossa Casa. Então, o que eu queria era sugerir aqui para a comissão, sobretudo para a vossa excelência, presidente. Nós fazemos um cronograma de trabalho, como é natural fazer. Eu creio que o... Não li ainda, vai ser distribuído em avulso, se, porventura, tiver alguma coisa assim de mais relevância em termos do relatório, que se analise no dia. Mas eu creio que nós podemos pautar para amanhã o PMDI e o... e o BPAG. Já está pautado. Eu sei. A partir das nove. A pauta formal é uma coisa. Eu estou propondo aqui um cronograma de trabalho. O que está programado. Deixa eu acabar de propor, presidente. Ah, pois não. O programado, eu sei, eu recebi. Eu recebi, está lá. Eu acho que nós poderíamos marcar para terça-feira a discussão e votação dos dois outros projetos que são mais complexos, tanto o 10-14 quanto o outro. Nós teríamos até um objetivo de votar dia 18. Eu acho que o objetivo, ele já está estabelecido na Casa, todos. Nós teríamos um compromisso de não obstrução dessas coisas. Até porque, havendo, no caso de haver mudanças mais significativas, elas deveriam ser discutidas, como é hábito aqui, um hábito salutar, discutido com os líderes, discutido com a mesa, com a presidência da Casa, além, naturalmente, de discussão feita com mais profundidade aqui na nossa comissão, nos membros da comissão. É um cronograma muito apertado. É um cronograma que, realmente, assim, uma comissão de orçamento que recebe um projeto de lei do principal tributo do Estado, que é o ICMS. E as três principais leis orçamentárias, ter um cronograma numa quarta-noite, para votar até na terça-feira, tudo, é um cronograma de uma velocidade, assim, impressionante. Mas que comporta. Eu acho que nós não podemos reclamar de um cronograma tão apertado, porque nós temos também um prazo fatal. Vamos tentar votar tudo dia 18, nós distribuiríamos tudo dia 18. E eu estou propondo aqui, não é a convocação formal, essa já está feita. Eu estou fazendo um projeto, um plano de trabalho. Como é que eu vou estudar os projetos que estão aqui e apresentar sugestões de hoje para amanhã cedo? Não acho razoável. Não acho razoável, sinceramente, não acho razoável. Se nós tivermos o cuidado de pedir e o plenário nos atribuiu a recepcionar um projeto, é porque tem expectativa que nós vamos colaborar de alguma maneira. Não é para cumprir uma formalidade. Para cumprir uma formalidade, da minha parte, eu dispenso. Da minha parte, eu dispenso. Se fosse só para cumprir formalidade, eu dispenso. Mando um suplente, alguém no meu lugar, eu dispenso. Mas eu sei que não é isso. Eu sei que é algo real. Se houve uma manifestação coletiva dessa comissão, pedindo e o plenário da casa acolhendo, mandar para cá a lei da importância do ICMS. E nós teríamos que ter um período para nos debruçar sobre ele. O relator e demais pessoas. Então, o que eu faço seria um, digamos, um pacto entre nós, de respeitar esse cronograma que estou sugerindo. Acho que dá para todo mundo trabalhar. Dá para, se for o caso, pegar outros setores da casa, como é normal. Eu acho que nós poderíamos ter uma intenção de trabalhar em cima do PMDI e do PPAG de hoje para amanhã. De hoje para amanhã, eu receberia esses avulsos. Eu, no meu caso, trabalho hoje à noite, para estar aqui amanhã de manhã, discutindo e votando. E surgiram, na terça de manhã, os outros dois projetos. O projeto da Lei do Orçamento Anual e o projeto 2014 e a sugestão que faço aqui aos meus colegas, sobretudo da presidência, meus colegas aqui da comissão. O que já existe é uma programação, conforme a própria consultoria, que ela também vai passando a noite, essas noites todas, pelejando com esse... que tem muita emenda, que traz muitas dificuldades, talvez é a comissão mais complexa. E, geralmente, no fim do ano, há um acúmulo de trabalho nas comissões. Existem muitas emendas. E isso deu muito trabalho, tem dado e vai dar até amanhã. Agora, houve um acordo, um acordo entre a mesa, essa comissão, na minha pessoa, e outras comissões, que são principalmente, aqui no caso, a comissão de administração pública também. Há uma interface entre elas. E isso, o presidente da casa, a mesa, acordou que nós devemos sair dia 18. E, para isso, nós já temos, assim, mais ou menos, dependendo, até certo ponto, da própria mesa para marcar. O que ficou marcado é que amanhã serão analisados os três projetos. E o outro projeto, provavelmente, vai depender de uma marcação da reunião, que eu não tenho ainda, vamos dizer assim, não digo autoridade, mas há um acordo, há uma compreensão de obedecer os acordos entre os líderes, vamos dizer assim, na sequência dos trabalhos. Então, o que eu posso garantir, e que é difícil, para mim também, analisar os três projetos. Vai dar muito o que falar, vai dar, talvez, muita discordância entre alguns membros da comissão aqui, mas está programado já. Então, eu já vou... Presidente, há alguma razão para isso? Não consigo alcançar. Essa que a comissão do orçamento vai ter algumas horas da madrugada, para debuçar sobre três projetos, para mandar com antecedência de vários dias para o plenário. Qual a razão desse acordo? Não consigo alcançar. Essa razão... Nós temos votações. Eu não posso responder sozinho, porque, geralmente, quando chega no fim do ano, deve ser esse acúmulo de serviço. Não consigo alcançar a razão disso. Houve um acordo. Agora, nós não podemos mudar, na última hora, tudo o que foi combinado. Aqui tem um aspecto. Eu estou sabendo agora, presidente. Essa combinação, o meu líder participou. Vamos discutir, não. Mas, espera aí. Eu quero só justificar para você. Se não tem possibilidade de acordo, não tem importância. Eu vou utilizar o termo que eu tiver. Mas, eu acho, de uma maneira... Volto a usar uma expressão muito grave. Eu me sinto caroneado. E a comissão também. Aqui, não. O costume da casa, você sabe, você conhece a casa, ela tem uma tradição de, geralmente, a mesa... Geralmente, convocar a situação, a oposição e definir um cronograma que já está definido. E eu cumpro o cronograma. Eu devia ter avisado com antecedência, sinceramente. Estou sabendo agora que eu vou ter esses três leis para votar até amanhã cedo. Eu acho isso... Não vejo razão alguma para não fazer o que toda comissão faz, o que todo mundo faz. Faz um cronograma de trabalho ajustado ao cronograma da casa. Eu acho que, inclusive, para nós, é um negócio um pouco desmoralizante. Eu vou explicar. Nós vamos... Tem algumas horas para discutir. Alguém acredita que nós vamos analisar de verdade o orçamento? É. A informação que eu tenho, e que também sei disso, e não queria nem usar esse argumento, não queria nem usar esse argumento, a publicação é 24 horas antes dessas três reuniões. Já foi publicado, foi dado a conhecer, pelo menos para a internet. A consultoria, a consultoria, vamos dizer, os assessores de cada deputado têm conhecimento disso. Têm conhecimento, por isso que estão fazendo a proposta de modificar. Pois é, mas aqui, na comissão, eu tenho que cumprir isto rigidamente, porque foi acordado, para o trabalho ter esse ritmo. Presidente, eu não vou interferir mais. Eu estou querendo exatamente ter tempo para fazer aquilo que é para estar aqui um líder, que é o deputado Carlos Soares, qualquer coisa que eu tiver, eu gostaria de conversar com os líderes. Foi acordado com a casa. Os líderes. Os líderes, qualquer coisa que eu vi aqui. Não, no fim dos trabalhos, nós programamos o trabalho junto, ouvindo todos. E o presidente da Assembleia é que coordena tudo. Mas alguém já recebeu a proposta que o Porventura possa ter? Como é que os líderes vão valer isso? Foi publicado 24 horas antes. O meu, não, porque eu não conhecia o parecer. Eu só vou ter condição de passar para os demais a sugestão que o Porventura tiver, depois de eu ter estudado os avôs com os distribuídos, que até agora eu não vi. Se eu me permiso, se eu tivesse com ele aqui na minha frente, que eu estivesse folheando, estudando, eu ainda poderia, mas eu até agora não recebi, não. É porque eu estava fazendo a redação agora. e não tinha sido... Se eles, para fazer, eu imprimir uma coisa que já estava pronta, gastar essas horas todas, quem quer que eu faça uma análise de tudo isso? Ainda vou redigir o que, se eu achar que deve mudar? Alguém acha que é sério? Eu não acho. O regimento interno foi... Existe um regimento interno. Existe um regimento. O ritmo do trabalho... E diz que o recesso é de 20. Eu não posso controlar as coisas todas. É muito complexo isso. Vamos dizer assim, tem que aplicar a teoria da complexidade, e isso não compete a um só, não. Isso é tão complexo que... Olha a quantidade de assessoria, quantos deputados estão aqui, e a maioria concorda, porque está aqui, e a V. Exª tem direito... Eu estou aqui, porque eu li as convocações e vi para propor mudança. A comissão existe, essa reunião existe, para um monte de coisa, inclusive para propor mudança no cronograma. Mas, como eu prometi, já estou exagerando, não falo mais, a comissão toca, e dentro do que for estabelecido regimentalmente, eu faço também dentro do regimento. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, deputado Castro. Sr. Presidente, acho que está muito bem entendido a posição do senhor de seguir regimento, e eu queria sugerir ao deputado Virgílio Guimarães, muito experimentado, experiente, sábio, de solicitar ao líder do bloco, líder da minoria também, para levar isso até o presidente. Quem sabe amanhã, até às nove da manhã, se houver um entendimento entre o líder e o presidente da casa, a gente redesigna a reunião de amanhã pela manhã para segunda-feira, para terça, sei lá. Nós estamos prontos aqui para trabalhar e apreciar o que for necessário. Eu gostaria, Cacatando, identificado com a sua fala, você ter um líder. Também, depois desse apelo, que não pode ser atendido aqui, quem sabe exatamente a hierarquia, me permite, vamos dizer assim, pedir à Vossa Excelência que possa conversar com o seu líder, quem sabe no sentido de mudar, repetindo as palavras. Pois não, foi exatamente o que eu vou fazer. Não o fiz, porque eu não tinha sequer conhecimento de que havia esse acordo, porque a marcação de reuniões de comissão no final do ano é quase que uma prática. vocês já marcam tudo para não ter problema. Mas o não quer dizer que há compromisso de encerrar, até porque você tem um prazo útil. Eu não sei se você tem a cara. Então, eu farei, eu farei, eu vou seguir exatamente a sugestão do deputado de Caccio Soares, endossado por Vossa Excelência. Vou solicitar agora, esse até pela manhã, e eu vou sugerir que se faça esse cronograma de trabalho, com o compromisso de todos, de não haver nenhum tipo de procrastinação, de obstrução, nem nada. O que permitiria que nós tivéssemos um trabalho minimamente, minimamente sólido aqui, que eu, sinceramente, deputado Caccio, não estava aqui na hora, eu, assim, não é obrigatório de ninguém ter relatório para eliminar, mas é um uso salutar, aqui não tem. Então, já recebe um relatório final pronto, realmente fica muito apertado. Então, vou seguir esse caminho sugerido por Vossa Excelente, endossado aqui pelo presidente, e tentarei que até nesse horário nós consigamos, pelo menos, que os dois projetos mais densos sejam alvo de uma discussão para a semana que vem, até porque o projeto ICMS sequer foi distribuído, pelo que eu saiba, então, nós teríamos que ter um prazo no início da semana. porque dentro desse contexto, dessa programação, desse ritmo de trabalho, exatamente por causa do tempo, porque nós não sabemos quanto tempo vai demorar amanhã. Vai depender de interferência, de discussão permanente, de aparte, certamente, por isso que está marcado isso, mas na hierarquia nós temos os líderes, como sempre, ligados à mesa e nós também, mas nós cumprimos o que está programado. Então, eu agradeço a compreensão de V. Exª. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã de 12 de dezembro de 2019 às 9 horas, 9 e 30 minutos, 10 horas e 14 horas, 14 e 15 minutos e 15 horas, com a finalidade de apreciar os projetos de leis números 1165, 1166 e 1167, barra 2019, determino a lavratura da ata e encerramos nosso trabalho agradecendo a paciência, a tolerância dos senhores deputados. Muito obrigado. 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 Obrigado.